o sol beleza agora tá só uma runcação gente vai de embora galera a temporada foi muito boa limpei algumas coisas tudo em conta deixa eu ver se essa água ainda está com aquela tonalidade esquisita vamos ver se não vai mudar a cor da água essa água costuma dar uma cor de cinzento mas hoje vai estar mais fraca dá uma roseada na água depois ela volta a finalidade deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui moço essa tabinha aqui vou colocar aqui assim está vendo vou colocar assim fica mais fácil começar por esse prato aqui aí está vendo como ficou bem assim branco depois ela dá uma escova mexendo rodando as coisas dentro e depois ela fica ao vim aqui no outro copo vou mostrar isso depois para você com mais detalhes depois pessoal é isso aí galera aqui tocando o barco como pode graças a Deus correu tudo em paz consegui arrumar uma cerca que estava ali ali embaixo ali onde a água estava passando agora eu só vou mesmo voltar semana que vem mesmo para poder puxar o arame liso o meu rosto está queimando só o que está bravo galera o cansaço com o suor sabe lembrando você que essa água nossa aqui é de poça até ziando vamos Jesus semana que vem eu estou aqui de novo hoje é o que? sábado é bem dia aqui não fiquei galera? desde segunda-feira estou aqui engarrado aqui aqui você não descansa um minuto daqui a pouquinho eu vou preparar mais um pouco de sal deixar prontinho para a sua marquinha dando aí mas estou achando até o dia chegar não precisar dele vir aqui não mas é bom ele vir fazer o resolvinho e rapidinho aí não é não? olha o fogão de lenha olha como é que sai na mão da gente uma lavadinha mesmo só para o lado de dentro mesmo que mais chega a dar tudo lavadinho isso é uma maravilha principalmente eu falei para vocês eu já comecei ali no fundo ele já planta o açafão já comecei já comecei a dar uma limpada eu quero ver se eu dou conta devagarzinho nem que eu pago pessoas para me ajudar e sozinho também não dá conta é muito difícil ser sozinho agarradinho aqui porque para a pessoa não limpar isso aqui tudo nem que suja de novo vai sujar um dia mas ao menos fica limpo uns tempos tirar essas madeiras velhas presta mais essas paredes de enchimento velha aí mas vestimento eu deixo aí vai me mostrar para a pessoa que tem gente até hoje não sabe o que é uma paredes de enchimento é bom ter não sabe o que é uma paredes de enchimento que tem gente até hoje Amém. tá lá na roça hein, remora aqui, remais eu aqui remora pra você ver gostou demais, fresco ô, que apuro, gente tem essa vantagem, viu e hoje eu não tenho vergonha de falar, se eu fosse me viver da roça hoje com as coisas da roça hoje, eu passava fome tem um par que Deus não deixa mas se passa, não precisamos, sabe igualmente o Brechó falou aqui tudo que você vai acolher hoje, fica caríssimo pra nós graças a Deus ficou tudo em paz recontra a gatinha nossa, tá sumida aí, quando eu voltar quando eu voltar novamente, pessoal não fico pensando que isso aqui tá lavado não tá lavado agora mas quando eu voltar, eu sei lá, se é uma barata não tem cabelo por cima eu torno pra assar a mão o sabão pra eu poder fazer comida, sabe eu não confio assim não isso aqui mesmo é só um é só aquele sabão pra guardar pra não dar bicho aqui o café dentro da vazia, sabe mas quando eu volto pra bucha nós torno e lavar tudo de novo pra poder fazer comida fazer uma carne feita um peixe aqui um muro ruim aqui tá tudo matando, comer gente os vivos aqui acho que eu tô meio acelerado doido de sair daqui logo ai aí, pessoal que a gente mora na roça aqui as panelas ruins ficou tudo aqui pra mim o menino levou as outras tudo vai lá pra outra casa tá bom dá pra cozinhar um peixe de boas um frango haja frango nas panelas velhas dessas pessoal, fica assim então até a próxima série aí nós todos com muita saúde viu até semana que vem nós aí aqui mais uma vez só pra acabar de arrumar uns detalhes que agora é crucial que a gente tem que dar assistência muito grande no sistema do gado aí porque o gado ele pode passar precisão os cabelos é muito seco beleza? inscreve no canal se não for inscrito opa olha lá abrindo o fisco lá pra pôr outro né inscreve no canal aí com Deus inscreve no canal